Música Passa da passa 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 Vá aqui lá atrás, vai ganhar o balanço. Vá aqui 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 atrás, vai ganhar o balanço. O que é que está aqui? Aqui tudo o braço está grande já. Veja que é malar e tens de tirar-se. Veja que é malar e tens de tirar-se. Veja que ele não tens de tirar-se sem bala. Depois tens de tirar-se para o Ninho, sem o Ninho. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Lá se terá! Lá se terá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá!